Vips 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 gazeta Biba Bita, Biba Bita, Biba Bita, Biba Bita, Biba Bita. Algo comentário ou não? Vem por isso. Biba, Bita. Parece o Ali G, mano. Este gajo parece o Ali G. Que bondagem. É sempre a verdade aquilo que dizem na verdade. Seguimos para o próximo. Tivemos que tomar um copo junto. Oh caralho. Não, não. A Lili está acabada. Estou acabada, olha, não sei. Olha ela. Eu não imagino nada acabada, não. Então quanto tempo é que falta? Quantos mais peelings terá de fazer para ficar acabada? Acabada como filho? Em que sentido? Help me, help me. Não estou a perceber. Acabada. Só vou estar completamente bem daqui a 4 minutos. Ainda não está completamente pronto. Quanto tempo é que falta para terminar a obra? Boas noites, meus putos. E aqui a graça. Acha que tem feito um bom raid por quê? Mano, parecia muito. Mano, parecia muito. Mano, parecia muito. Parecia muito. Parecia muito. Parecia muito. Parecia muito. Desculpa, desculpa. José Carlos. José Carlos. Despeço aí toda a rasga de sono. Ele quer o meu corpo. Ele quer o meu corpo. Eu não sou. José Carlos. Sabe o que é que eu fazia se tivesse aqui uma caneta? O Nuno Guerreiro, mano. Escrevia-vos na testa broncos. Eu não quero ficar bem. Ele trabalha para o imobiliário e não sei quê. Não, é modelo. Ele está a dizer que tu és modelo. Não, sou modelo. Mas eu trabalho com o meu imobiliário. Essa é a minha principal atividade. Exato. Como é que tu chegaste a modelo? É a minha grande pergunta. Que eu sempre deixei parecido com o Spock. Exato. A senhora a presença de um emergente social. Mais um, é verdade. Diz-me uma coisa. Eu sei que tu cantas. Eres membro do Xara... Xanadu. 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 É um dos membros do Xanadu. Parece-me muito a LG, mano. Sacha Baron Cohen, mano. Foda-se. Canta. E a pergunta é simples. Quando é que vai cortar esse bigode que lhe fica assim um pouquinho mal? Hum... Depende das opiniões. Quem gosta? Quem não gosta? O que acontece? Eu não gosto nunca de ir atrás das... O burra gosta mais para ver se cresce, caralho. Podas, não é? Obrigado, mano. Eu não vendo. Isto, eu não vendo. Isto são coisas que são minhas. Também se pusesse à venda acho que ninguém comprava isto. Sinceramente. Ou achas que alguém compraria isto? Hum... Muita gente, muita gente. Quem é que disse que essa roupa te ficava bem? Quem é que te mentiu e te disse? Tem style? Hum... Ninguém me mentiu. É a minha forma de me apresentar quando... Quando é a minha forma de vestir. É assim que eu gosto. Tu tens que era o... Como é que se chama mesmo? Óscar? Ué, o cara vai entrevistar a pessoa, não sabe quem é? Ou estava mais um convidado da festa? Não, ele é que me tinha dito que era um alguém conhecido. Ah, era um alguém conhecido aí. Vamos começar agora a entrevista. Óscar. Óscar, acho que nunca vais receber um... Fechiii... Quero já porém? E além disso, eu sinto-me bem assim e se não me quiseres... E quem sou eu para falar para além de um mero conhecedor da palavra style? E tu style tens pouco que deixa que te diga. Não é por nada que eu não tenho nada de mal contra ti. É a tua opinião. É minha e válida. A minha opinião é válida, se não fosse válida também não vinha aqui. Se fosse válida vendias mais discos? Não sabes quantos... Ei! Manuquia! Que puta da rosto! Que puta, bro! Neste momento não te sei dizer. Pronto, e o bondage brinda esta linda moto, não é? Percebem de onde tens pedido outra coisa. A sério, combina com tudo. Combina com o fato azul, tem mesmo a ver a cor. Estava a dizer mesmo, combina... A moto é bimba, percebes? Achas possível vires a fazer uma música onde não repitam tantas vezes o refrão? Bom... Uma música feita à base de refrões não tem conteúdo nem se tem mensagem para passar, não é? Estás a catalogar a tua música? Desculpa. João Portugal... Meu nome é Carlos. Carlos, espera aí, corta. Desculpa. João Portugal... Desculpa. Mas vocês não estão todos iguais pensei que fosse... Desculpa. Felicidades para si, para o Eusébio. Eu acho que devem continuar sempre. Para o Eusébio. Presunte-se. O animal que eu mais gosto de te ver nos jardins de lógica. Não, não. O animal que mais gosta de te ver nos jardins de lógica. Ah! Estás com uma moca. Ai! O charararara, tarararara, tarararara, chararara... Aquela... É dessa... Mais... Isso é realmente o refrão, não é? Mas antes disso tem os cupelês e não é charará, é xalalá. Xalalá... Acho que se fosse xarará ia dar ao mesmo. Ou não? Não, porque... Qual é a diferença do xalalá para o xarará? Bom, xarará não é nada, não é? Vai pôr rap. Com esse dinheiro vou pôr um rap ao estilo. Obrigado. Xalalá pode ser interpretado como... Traunce. Como o... Xalalá é transe. É uma forma de demonstrar alegria, uma forma de demonstrar satisfação... Então é transe. ...da a instituição na Declar. Falta pode. Chutar, james, jududu, de... Que do幫 se rinha tenho recebido críticas dos mais estratos altos da nossa sociedade, a darmos parabéns e a dizer que eu tenho sido, na realidade, hiper profissional, apesar de ter agora começado na televisão, hiper profissional, que tem sido, que tem tido um timing previsivo perfeito e que tem estado muito bem. Ticendo de Lima. Eu sou a pessoa mais conhecida no país. Eras. Eras. Quer aparecer mais um bocadinho? Não, não, não. Como é que é isso? Rol a tree. Yeah, I'm getting higher. I've got some pissy. Eu sou a pessoa mais um bocadinho.